Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá amigos, tudo beleza? Tudo legal? Mais um vídeo para o canal aqui Olha, finalista do clipe Olha É o seguinte São dois finalistas aqui De jogo de damas Que Antes de eu mostrar final Eu gosto de mostrar o tema, né E Porque se a gente não gostou do tema desse Isso aqui é até bem mais simples O segundo é bem rápido, mas esse aqui Esquece Eu vou mostrar aqui Eu vou desmanchar aqui a posição E vou Eu vou fazer esse final aqui Rapidinho Primeiro final Fecho 3 F8 F6 A7 Branca A5 E3 E1 Né? Como já digo o nome que não é distintivo Intuitivamente a gente vai olhar assim Aqui, tá aqui, vinha Né? Vamos lá, passo a passo Mas antes de falar nele Eu tenho que mostrar o tema De ganho O tema de ganho aqui, galera É o seguinte, ó Dama aqui Dama aqui Peça aqui E dama aqui Vamos ver que tá assim, ó Parando aqui, 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 aqui Vai dar o mesmo Parando aqui Isso aqui é um tema bastante clássico Que Esse tema aqui pode Acontecer de outras partidas De outros De outras aberturas Entendeu? E se nós não Sabermos Esse tema aqui Dificilmente vai resolver esse primeiro Porque aqui quem joga Agora Vamos ver que ela é grande A banda que jogou aqui Quem joga é as negras Aqui Se ela dá a peça De pegar o carreirão Fica fácil Se jogar Qualquer uma Das duas aqui assim Um exemplo Mostrei Aqui assim Eu posso Simplesmente Doutar Ou ganhar um tempo, né? Ou dar a peça logo Não dar a peça não pode não Porque você vai Me tirar do carreirão Mas vamos ver que Joga aqui assim, ó Faço isso E A dama Vem ficar presa, né? Se ela jogar Se ela jogar de peça Eu dou E prendo E se jogar com a dama Eu também faço a mesma coisa A dama fica presa Nessa diagonal E daqui não sai mais Entendeu? Então É um tema bastante simples, né? Aparentemente simples Tá aqui, ó Tanto falam para aqui 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 Mas para no carreirão, né? Vamos entrar até a peça E pega o carreirão Não tem problema Dô E prendeu A dama Na bid diagonal Esse aqui é o primeiro tema, certo? Do final Esse é o tema Desse final Agora Como é que resolve esse final? Beleza? Vamos lá Peça em H6 Peça em F8 Peça em A7 Peça em A7 Peça em A7 É um Ó Joga 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 Não pode marcar Se marcar Empata, né? Empata com esse aqui, ó Aí quando for Dá Dá Ok? Então não pode marcar Né? Não pode marcar Aí joga Aí joga 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 E dama Tanto faz, ó Se tá assim, ó Faz isso Não tem problema Toma E joga Vai dama Agora Né? Aqui é dama Não pode Pegar o carreirão Se não ele vai e pega Empata, né? Então, ó Joga aqui Ele vai lá Dama Vem com a peça Ameaça matar, né? Aí ele joga lá Aí joga Dá o tema que eu falei Tá vendo? Dessa partida aqui Aí, ó Joga aqui Ou aqui, ou aqui, ou aqui Daí uma coisa E aqui tá ganhando Se der a peça Se der a peça Se der a peça E pegar o carreirão Dá E perder a linha diagonal Isso aqui é muito fácil Agora vamos ver Vamos ver esse outro aqui Que é o outro Final bem importante Que dá de várias aberturas, né? Então, antes de mostrar o final Eu vou mostrar o tema Né? 6x3 Peça em H6 A7 E A5 Peça em A1 C1 E F6 Esse é esse final Mas antes de mostrar o final Qual é o tema? O tema é esse aqui, ó O tema é esse aqui Vai ficar Vai ficar Essa final Essa final Vai ter esse tema aqui E aqui Se a gente não conhecer Esse tema básico Dificilmente vai ganhar essa final Porque quando ele dá a peça E vai, ó Dá Dá E E ganha, certo? Então é bem simples isso É... Lembrando uma coisa Só pra A gente não esquecer Esse sinal pode ser assim E pode ser assim, ó Né? Vamos dizer que as brancas jogam Aí, mas ela joga aqui, ó Tá dentro também Vamos dizer que as meias aqui jogam E dá, dá Tá perdido, ó Se dá E der a outra, né? É só pegar o pé e não devolta, né? Ó Então É... É... Perdido também Agora aqui tem um fato interessante Que às vezes Passa despercebido O pessoal acha que empate fazendo isso, ó É... Dá E joga, né? Né? Qualquer lance Que joga assim, dá a peça e empata, tá? Esse aqui empata Esse aqui É o certo Mas tem que jogar Porque se jogar esse aqui empata Em tipo de pareça, ó Deixa tomar E joga Vai Joga Vai Joga Dama E joga Se tivesse aqui, tá vazando Vai estar aqui, ó Ataca E joga Sabe? Se tivesse aqui, ó Empata, certo? Vamos ver como é que esse final chega nesse tema É bem simples Peça em aqui, oito Lembrando que essa peça de aluno podia estar aqui também Também dá ganho, certo? Mas tá aqui, ó Jogou Não pode jogar Não pode jogar Não pode jogar porque troca, né? Ganha na posição Jogou Marcou Então Não vai Jogar esse Aí Marca Aí joga esse Aí marca Aí joga esse Aí marca Joga esse Marca Dá o tema desse final Então Bem simples, né? Então, galera Como sempre vem falando Dama Dama A maioria das vezes a gente aprende jogando futuras finais E para tirar finais Antes de a gente identificar como ganho final A gente entende o tema do final E esse tema a gente nunca mais esquece, né? Porque quando bateu o olho a gente já sabe Esse final daquele tema E assim por diante, né? Entendeu? Esse final aqui Esse final aqui É numa partida jogada de 1936 ou de 1940 Entre Ele A gente só corre E o outro jogador eu não lembro Eu vou Passar essa partida aqui E para chegar a essa final, ok? 1940 foi a maior adiância, certo? A3, D4 BAC, A5 B2 C7 A1 C, B6 Troca A1 D6, C5 Toma de B4 Toma de A7 Toma de B2 A7 A7 B6 Bom lance, né? Tentar segurar essas três Aí vem, ó Para não Ficar preso Ele Dá E manda Joga B2 E toma Para trás Vem com E3, F4 E3, F4 E7, F6 G1 E7, B6 C1, B2 para trocada Ele dá Ele dá E joga Daí B6 para C7 Toma Para G3 H2 toma E B8 toma, né? Aí joga, né? Para trocar Acho que o melhor é esse Aí troca Ó A posição É A posição muito em cima da branca Aí vem com F2 G3 Vem com H8 Ó E3, D4 G E7, F6 Ó A3, E4 Muito em cima Aí vem, ó C7, D6 Aí joga lá agora É É É, tá certo Aí vem com D8, D7 Esse final é o melhor lance não Eu acho que vai ficar empate isso Aí vem agora D2, D3 Aí soca que volta tudo Beleza? Beleza? Ó, mesmo a final do primeiro diagrama do livro lá do Bade Malacomento, né? Finais instintivos Chegou na final E tá perdido aqui Aqui não tem mais salvação, né? Beleza? Então galera, não esqueça de curtir Mandar seu like aí Qualquer sugestão É só deixar na descrição do vídeo Falou!